O que tal uma grande baileira, velha amiga que sempre estimei? Vejo a sombra, eu sinto saudade, a minha mocidade, ali muito eu brinquei Tua história não sai da lembrança, vive sempre na imaginação Em meu sombra ela foi carregada, e encantada com a minha mão Rezelei com amor e carinho, foi pra mim uma satisfação Quando eu tinha ouvido seus galhos, quando se abriram os primeiros botões Quando eu completei 21 anos, foi juntinho no meu amor Dei joelhos em frente ao altar, recebi a bênção do Senhor Quando eu vinha na igreja casada, de alegria meus olhos choram Ao passar em baixo da paineira, os galhos balançaram e cobriu uma de flor Todo fim da estrada da vida, mas eu peço em mim oração Quando a morte vier me buscar, vou deixar o louco de ilusão Vou fazer um pedido pra Deus, pra de mim ele ter compaixão Que a paineira deixe a florecida, quebra as tuas flores, enfeitar meu caixão